Olá alunos, estamos de volta com mais uma aula falando sobre conceitos de redes e internet e agora falando sobre o roteador. Bem, esse equipamento chamado de roteador que ficou tão famoso no cotidiano dos usuários nos últimos tempos, obviamente em função da popularização da internet e até mesmo das redes sem fio, tem uma essência teórica. O termo roteador indica o equipamento capaz de realizar o roteamento dos pacotes de dados, que na verdade significa dizer que à medida que um roteador recebe aqueles dados, ele vai verificar o endereçamento desses dados e definir qual é o melhor caminho, qual é a melhor rota, a rota mais adequada para que esses dados possam atingir um determinado destino. Por isso o termo roteador, equipamento que recebe os dados, analisa o seu destino, o seu endereçamento e verifica qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho para os dados atingirem um destino. Por isso o termo roteador. E é claro que existem roteadores tanto para conexões com fio e existem roteadores também para conexões sem fio, os chamados roteadores wireless, como por exemplo os roteadores do padrão Wi-Fi, que costumam realizar o roteamento dos pacotes de dados numa rede sem fio do padrão Wi-Fi. Por exemplo, na tua casa, quando tem vários computadores conectados à internet de forma simultânea, com apenas uma conexão contratada, é muito comum ter um roteador Wi-Fi, um roteador wireless, para distribuir essas conexões para os diversos computadores conectados lá na tua casa de forma simultânea. Certo? Então essa é uma ideia. Mas é claro que eu sempre gosto de trazer mais a parte técnica e aqui tu observa na imagem, nós temos um roteador com fio ali, para conexões com fio, e temos um outro roteador abaixo para conexões sem fio. Independente de se é com fio ou sem fio, tem uma ideia teórica para eles. Observe essa imagem, onde eu tenho várias redes de computadores conectadas entre si, usando para isso diversos roteadores. E por que é necessário isso? Porque os roteadores recebem o sinal e definem que para chegar naquele destino, o melhor caminho para os dados é seguir por este caminho, por esta rota. Então quando um roteador recebe os dados, ele analisa e verifica, para chegar nesse destino, o melhor caminho é esse. E aí envia os dados para um próximo roteador, por exemplo. Esse próximo roteador analisa o endereçamento e define, para chegar no destino, o melhor caminho é esse. Até que os dados chegam finalmente ao seu destino final. Observa que eu fiz uma brincadeirinha com essa imagem. Olha aqui embaixo, essa bolinha vermelha, tenta imaginar isso como sendo os dados transmitidos através dessa rede. E vamos ver como é que esses dados vão percorrer essa rede. Observa, o sinal sai, passa pelos roteadores e chega lá no seu destino final. Só que nessa minha rede, esses dados poderiam percorrer um outro caminho também. Observa agora, de novo, os dados saem, vão agora por um outro caminho e chegam no mesmo destino. Porque muitas vezes nas redes de computadores, existem vários caminhos para se chegar no mesmo destino. E os roteadores podem, então, definir qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais adequado para, naquele momento, os dados chegarem naquele destino final. Por isso, o termo roteador. Ok? Isso é uma demonstração. Até vamos repetir aqui, só para vocês observarem de novo. Observa lá. Primeira transmissão de dados ali. Os dados saem e chegam no determinado destino por um caminho. Fieram aqui por cima. Agora, os dados vão sair e vão vir aqui por baixo, mas chegar no mesmo destino. Porque, como eu disse, dentro das redes de computadores, principalmente nas conexões com a internet, por exemplo, existem vários caminhos diferentes para se chegar no mesmo destino. E os roteadores é que realizam o roteamento desses pacotes de dados, definindo qual é o melhor caminho para que esses dados atinjam, então, esses destinos. Vamos fazer a revisão agora um pouco da parte teórica. Acompanha comigo a leitura. Então, roteador dispositivo de rede que realiza o roteamento dos pacotes de dados, determinando o melhor destino para o qual deverão ser encaminhados os pacotes de dados. Essa é a orientação que eu dei na explicação e aqui a definição teórica. Outra dica sobre os roteadores é um adicional. Alguns roteadores podem, inclusive, converter e traduzir protocolos de comunicação e até endereços de rede. Então, se uma prova indicar que os roteadores podem traduzir protocolos de comunicação, podem converter protocolos, traduzir ou converter endereços de rede, isso também é atribuição dos roteadores atuais. Outra coisa interessante é que boa parte dos roteadores atuais costumam ter a função firewall embutida. Então, é muito comum quando você compra um roteador, no próprio roteador vem a função de firewall. E para que serve isso? Para proteger o teu computador contra tentativas de invasão, proteger a tua rede interna contra tentativas de invasão. Então, se a prova também sugerir que alguns roteadores são dotados de recursos firewall para proteger a rede contra invasões, isso também está correto em relação às provas de concurso. Bem, outra coisa, os roteadores Wi-Fi, como esse que eu estou te mostrando na imagem, os roteadores para redes sem fio, eles viabilizam as conexões dos diversos computadores nessas redes sem fio. Então, é o roteador sem fio, o roteador Wi-Fi, o roteador wireless, que permite que vários computadores possam se conectar simultaneamente com aquela única conexão que você contratou lá do teu provedor ou da companhia de telecomunicação. Porque ele vai fazer o roteamento dos pacotes de dados nesta rede Wi-Fi, nesta rede wireless, então nesta rede sem fio. Isso também é atribuição principalmente desses roteadores atuais que usamos até mesmo em casa, os roteadores de conexão sem fio. Ok, pessoal? Na próxima aula nós continuamos falando de outros dispositivos de rede, ainda falando sobre rede e internet, é claro. Se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também não deixa de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!